Eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Para mim é um grande prazer e uma honra enorme estar de volta ao Brasil durante este tempo depois de muitos anos. Eu quero agradecer ao reverendo Gleico Terra Pinto por permitir a minha presença nesta noite ao seu filho, o pastor Ciro, e o pastor Toninho Campos, que foi a via, a intercessão que Deus usou para fazermos esta conexão, para estarmos aqui nesta noite. É um prazer sempre quando venho ao Brasil, sempre desço com a minha bandeira brasileira enroscada no pescoço, sempre. Nesta noite é um prazer estar comigo, a minha esposa, ela é de Cuba, mas é cidadã norte-americana. Nós tivemos o prazer de conhecermos um ao outro em uma cruzada, ela é filha de um pastor, foi pastor durante um tempo das Assembleias de Deus no Brasil, os meus filhos estão comigo, e a minha mãe veio do Rio Grande do Sul para esta cruzada, para estarmos juntos. Damaris, minha querida esposa Damaris Irion está conosco, a Catherine, Catherine, diga hello, A Catherine e o Junior, é aquele ali que está dormindo. Ele disse que ia pregar no meu lugar, mas acho que ele não vai dar não. A minha querida mãe, Maria Irion, ela é encarregada de uma igreja batista, de um trabalho em uma vila no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e a minha irmã Ana Regia, que veio do Rio Grande do Sul para trabalhar aqui em Belo Horizonte. E é um prazer estarmos aqui nesta noite com vocês. Eu sou brasileiro, sou gaúcho, fui missionário na Espanha, depois no norte da África, vivi um tempo em Israel, depois fui ao Japão, fui aos Estados Unidos, casei com uma cubana, e agora meus filhos nasceram nos Estados Unidos, e eu não sei mais o que eu sou. Mas eu sou brasileiro, gaúcho. É um prazer estar com todos vocês, saúdo aos pastores, os missionários que estão conosco. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor nesta noite? A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 9, e no versículo 9. Mateus, capítulo 9, e o versículo 9, por favor. Preste muita atenção no que Deus irá lhe dizer nesta noite. Sua vida nunca mais será igual depois desta noite. Você nunca mais pensará igual, você nunca mais viverá igual, Deus vai mudar você. Abre o seu coração, abra a sua vida, e deixe que a voz do Espírito Santo fale no seu coração. Mateus, capítulo 9, e versículo 9, por favor. Partindo Jesus dali, viu sentado na coleteria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. O original aqui diz que ele imediatamente se levantou e seguiu. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele se levantou e seguiu. Vamos orar, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou a ti a honra e a glória e o louvor por estar aqui em Belo Horizonte, Brasil, nesta noite. Eu me humilho diante da tua presença e reconheço a minha dependência diante de ti. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que somente a voz do Espírito Santo se ouça, e que tu nos fales com poder e autoridade nesta noite. Porque quando tu falas, ninguém se pode mover, no nome que é sobre todo nome, no nome do único Deus, do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, Yeshua e a Mashiach, Alamalim Kadosh, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. É no nome deste Deus que estamos aqui nesta noite. Fala-nos com poder, fala-nos com autoridade. Importa que eu diminua e que tu cresça, e que tu sejas louvado nesta noite. Sabendo que a excelência está em um vaso de barro, para que a glória e a honra seja tua. Te pedimos isso no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, por favor. Obrigado. Eu tenho trazido alguns dos nossos vídeos e os áudios cassetes que o nosso ministério tem produzido. A maioria deles estão em espanhol e inglês. Somente 12 mensagens que estão em português. Nós não somente temos pregado aqui nos Estados Unidos, ou lá onde nós moramos, mas temos pregado em 49 países em todos os continentes do mundo. E é a medida, a colaboração de vocês e de outras partes do mundo, onde vamos, que podemos seguir adiante. Ao final, você pode levar essa folhinha. Ela está, de um lado, são os vídeos que nós temos produzido, e do outro lado estão os áudios cassetes que nós temos produzido. Dos áudios, temos editado essa escola. Eu somente trouxe 12. Está em espanhol, é a Escola de Evangelismo e Missões. É o manuscrito original do que eu ensino na Universidade William Carey, o Centro de Missões Mundiais na Pasadena, onde eu ensino, lecciono missões. Mas, se você tem o desejo ardente de ganhar almas para Jesus, de estudar sobre o evangelismo pessoal, evangelismo massivo, e estudar sobre as seitas falsas e falsas religiões, essa é uma escola. São 8 horas de ensinamentos e está em espanhol. Espanhol é muito similar ao português, você pode entendê-lo perfeitamente. É o que eu ensino na Universidade William Carey, o Centro de Missões Mundiais na Pasadena. Também temos trazido somente 4 das séries de escatologia. A escatologia é a parte da teologia que ensina as profecias e o seu cumprimento. Eu levei 6 anos para fazer, desde Gênesis até Apocalipse. São todas as profecias. Do lado dos vídeos cassetes, eu também trouxe muito poucos, somente trouxe alguns vídeos para compartilhar e que o Ministério se deixe a conhecer. O primeiro se chama The Rich Young Man, o jovem rico, o jovem rico, está em inglês, espanhol e ruso. Da nossa última cruzada na ex-União Soviética em 93. Em 1985, nós fomos em todos os países detrás da cortina de ferro, do que foi Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia e a ex-União Soviética. Nós contrabandíamos 100 mil bíblias detrás da cortina de ferro com outras missões cristãs. Depois, algum dia, terei talvez a oportunidade de falar de experiência quando a KGB nos tomou na cidade de Bratislava, entre Tchecoslováquia e Rússia, e nos devolveram a Moscou e os russos quebraram as minhas pernas. Isso foi em 1985, onde tivemos alguns problemas lá. Oito anos depois, o governo de Boris Yeltsin, até hoje, minha esposa e eu não sabemos como foi. Oito anos depois, o governo de Boris Yeltsin nos convidou para pregar em uma base militar soviética de Moscou, no Kremlin, no Ministério de Defesa. Até hoje, nós não sabemos como foi. Nós fomos com um visto humanitário diplomático ao nível do governo. E levamos 16 mil bíblias para serem distribuídas a todas as bases militares de toda a União Soviética. Se alguém me dissesse a mim, dez anos atrás, que eu regressaria à União Soviética e que o maior comandante, o chefe do Estado maior, mandaria os caminhões do exército para trazer as bíblias, ainda com o martelo e a foice, no fardamento do exército da União Soviética, que se alguém me tivesse dito isso, eu não teria crido, quem tivesse crido tal coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, foi um milagre, 250 soldados soviéticos que nunca ouviram a palavra do Senhor anteriormente, entregaram o seu coração a Jesus. Isso somente Deus pode fazer. Isso não é trabalho de um homem, isso é trabalho de Deus. Aqui você poderá ver as vistas, as vistas? Ah, não, não as vistas, slides. Os slides de Moscou e quando o chefe do Estado maior da União Soviética que foi enviado para observar a cruzada, foi o primeiro a levantar a sua mão e receber a Jesus. E através do intérprete ele disse com lágrima nos olhos, o que o sistema socialista não pôde ter feito em 73 anos de governo, Deus fez nessa noite, converter a minha alma e o meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. O nome dele é Vialeska Poposki. O segundo se chama Para Deus Não É Nada Impossível, está em russo, espanhol e também inglês. E o terceiro se chama He Came to Set You Free. Ele veio para fazer o livro, está em inglês, espanhol e russo. Para que você possa aprender a dizer comigo, Slava Bogo. Diga comigo, Slava Bogo. Slava Bogo. Muito bem, Slava Bogo. Slava Bogo. Quer dizer, glória a Deus. Isso foi tudo que nós aprendemos lá na Rússia, deixa eu lhe dizer. Slava Bogo. Outros títulos incluem rapidamente, Quem é Jesus Cristo é uma hora e meia em espanhol. O gozo do Senhor nas provas e tribulações, também em espanhol. Como está o altar da sua consagração, também em espanhol. A vitória e o poder do sangue de Jesus e a eficácia. Alguns teólogos alemães e ingleses dizem que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. O sangue de Jesus jamais perderá o seu poder. A vitória de Cristo sobre os demônios é um estudo detalhado sobre o crescimento do satanismo. O poder da unção de Deus trará o avivamento, o discernimento da luta espiritual. O Espírito Santo nos ajuda na oração. O apóstolo Paulo disse, não sabemos como orar, nem pedir como convém. Mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós. Essa palavra no grego é sunantilan banomai. É Deus colocar o seu coração em nós e nós sentir o que Ele sente. O poder do louvor, esse é fora de série. A grandeza dos atributos de Deus e o seu incomparável poder. É uma hora e meia sobre o carácter de Deus, a personalidade de Deus, a determinação na perseverança na oração trará a resposta. E o poder extraordinário da fé e a cura divina. Esses irmãos, quero que você possa prestar muita atenção nesse que eu vou lhe dizer agora. Se chama, que vê os seus filhos, está em espanhol. Que vê nos seus filhos e nos Nintendos e nos dibujos animados na televisão. Que os seus filhos estão vendo, preste atenção. Nos desenhos animados e nos Nintendos e nos Super Nintendos. Essa foi a experiência que nós tivemos com Catherine e Junior. Quando nós compramos toda a coleção dos vídeos da Disney para a Catherine e Junior. Preste atenção. Depois de três meses, os nossos filhos mudaram de uma maneira tão radical que você não pode ter ideia. A vida da Catherine e Junior era levantar, colocar uma música cristã e olhar um vídeo cristão. Depois de três meses que compramos toda a coleção dos vídeos da Disney, da Disney World e Disneyland. Catherine tinha medo de dormir no seu quarto. Junior tinha medo. Estavam rebeldes, estavam enfermos. E uma vez, Catherine veio a mim e me disse, Papi, eu não quero mais a Jesus. Solamente a beauty and the best. Eu não quero mais a Jesus. Somente a bela e a best. Eu levei um choque. Damanas e eu começamos a orar e investigar uma semana inteira. O que é que estava acontecendo dentro da nossa casa. Deus nos deu uma escritura. Escute. Em Deuteronômio 7, 26. Eu quero que você escute muito bem. Porque a maneira que eu anuncio este vídeo, você é ministrado. Deuteronômio 7, 26 diz. Você não trará na sua casa nada que seja maldito, nem, escute bem. Não trairás a tua casa nada que seja maldecido ou malo, ou bajo maldición. Porque tu vas estar bajo maldición. Deuteronômio 7, 26. Você pode ler. Deus nos deu essa escritura que não deveríamos trazer para nossa casa nada que fosse baixo maldição. Quando nós fomos examinar, escute bem, examinar os vídeos da Disney, nós quedamos impactados, ficamos impactados, escute bem, com o nível de bruxaria, satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney. Eu somente lhe vou dizer alguns nesta noite, porque o tempo não permite. Porque eu quero que a sua casa seja livre como a nossa casa foi livre. Por exemplo, no vídeo de Building the Best, como se chama aqui no Brasil? Building the Best. Quando a bruxa não permite que o rapaz, quando o rapaz não permite que a senhora durma e descanse no palácio, o que ele faz? She cast a spell. She cast a spell. Coloca uma maldição. O amaldiçoa. Coloca um feitiço. E o transforma em uma besta. Isso é exatamente o que o diabo faz em uma pessoa que não tem a Jesus. Por exemplo, no vídeo de Marmee. Como se chama Marmee? The Little Marmee? Aqui no Brasil? Lênia Sereia. Lênia Sereia. Veja aqui, meu querido. Quero que você veja a capa da sereia. Se você parou para pensar e para examinar na capa, A coluna terceira da mão direita para a esquerda é o membro genital, o membro sexual do homem parado para cima. Este vídeo de Little Marmee é um vídeo de pornografia infantil. É um vídeo de pornografia infantil. É um membro sexual masculino parado para cima, a terceira coluna do palácio. Deixa eu lhe dizer que na boda da Little Marmee, Ariel se hesita sexualmente. Onde você viu um desenho hesitar-se sexualmente. Detrás da música, onde diz, kiss the girl, kiss the girl, beija a moça, beija a moça, Há um grupo jamaicano falando palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Escute, neste vídeo de Little Marmee, a... como é que é a sirene? A pequena sereia, obrigado. Ademais de ter um membro sexual do homem na coluna, na capa do vídeo da Disney, A bruxa diz para ela, você deve dar-me algo em câmbio. Você tem que dar-me algo para mim, para que eu faça você casar com o príncipe. E ela diz, what I have to give you, que eu tenho que dar para você. Sabe o que a bruxa lhe diz? I want your voice and I want your soul. Eu quero a sua voz e eu quero a sua alma. São mensagens subliminais, você diz? Escondidas, ocultas, detrás dos vídeos da Disney. Por exemplo, há um vídeo agora que está causando muita sensação. 101 Dalmatians, 101 Dálmatas. Você parou para pensar o nome da bruxa? Cruella Deville. O nome dela não é Deville, é Devil. Diabo. Cruella Deville. Tudo que você tem que fazer é vertir as palavras. E você terá The Cruel Devil. O Diabo Cruel. O Diabo Cruel. Cruel Devil. Na placa do carro dela está escrito Devil. Diabo. Não está escrito Devil. A palavra Devil é D-E-V-I-L-L-E. Mas o nome dela é D-E espaço. V-I-L. Devil. O Diabo Cruel. Há um filme que vai sair esse ano, que se chama Hércules. Eu já ouvi lá nos Estados Unidos. Escute. O demônio sai do meio do abismo. E diz. Meu nome é Hades. O meu nome é Hades. Palavra grega de Hades. Tártaro. Inferno. Geena. The Lord of the Dead. O Senhor dos Mortos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A meta do diabo é destruir estas crianças de hoje. Para que o dia de amanhã não haja candidatos ao ministério. O diabo não precisa tirar as nossas crianças da igreja. Ele o está destruindo na sala da sua própria casa. Sua própria casa. Por exemplo, no filme de Robin Hood. Ele se disfarça de uma cigana. Coloca uma bola de cristal e diz. Vamos ler o futuro. E ele diz ao príncipe João. Antes de roubar o seu dinheiro. The Little John. Ele diz. Silêncio. Porque vou fazer conjuros. O conjuro é a maneira que o satanista chama os demônios. E dizem. Espírito das densas trevas. Ele diz. Vem. Quem você pensa que ele está invocando para vir à sala da sua casa? Nós estamos buscando um avivamento. Mas nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Ao diabo. Por exemplo, no vídeo de Aladdin. Como se diz? Aladdin. Aladino. Se você para o vídeo em slow motion. Devagar. Não sei o que se chama. Slow motion. Você coloca devagar. Você verá que ele diz tão rápido. Mas você não pode entender. Ele diz. Good teenagers take off your clothes. Ele está dizendo. Crianças boas e adolescentes. Tirem a sua roupa. Lá na Califórnia agora. Eu fui pregar em uma igreja. Uma mãe de uma criança veio chorando depois que o viu. E disse. Doutor Irion. Eu estava lavando a roupa na garagem. Na garagem. Quando eu voltei a sala para buscar mais roupa. A minha filhinha de 5 anos estava tirando a roupa. E eu disse para ela. What are you doing? O que você está fazendo? E a minha filhinha me disse. Well, mother. Aladdin told me to take my clothes off. And I'm taking my clothes off. Aladdin me disse a mim. Para me tirar a minha roupa. E eu estou tirando a minha roupa. A mãe buscou na fita. Onde o Aladino tinha dito. Não encontrou. Sabe por quê? Porque não foi feito para os adultos. Essas mensagens ocultas foram feitas para as crianças. A meta do diabo é destruir a essas crianças. E não queira ser tão inteligente. Porque o diabo é mais inteligente que eu e do que tu. A meta do diabo é destruir a essas crianças. Se ele consegue destruir a essas crianças. Não haverá igreja nem ministério no dia de amanhã. Por exemplo. No vídeo de Snow White and Sleeping Beauty. A bruxa diz. Invoca os poderes do inferno contra você. Como se chama o gato no vídeo da Cinderella? Se chama Lucifer. No vídeo da Cinderella se chama Lucifer. O gato. Lucifer. 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 O diabo. A quem você acha que a Cinderella chamava na sala da sua casa. Quando ela dizia. Lucifer. Come to me. Satanás vem a mim. Você crê que a Disney não podia ter colocado o nome de um gato em outro nome. Teria que ser Satanás. Você não crê que é uma meta do diabo para destruir a sua casa. Lá em Nova Jersey. Pregamos a maior igreja de fala hispana de estar em Nova Jersey em novembro. Quando eu terminei de pregar. A esposa do pastor saiu correndo para a plataforma chorando. O pastor tomou as suas três filhas e me disseram. Iriam. Agora mesmo. Olhe pelas minhas crianças agora mesmo. Por quê? Porque cada vez que as minhas filhinhas. Três filhas. Três filhos do pastor. Olham o vídeo da Cinderella. As minhas três filhinhas brincam. Como se fossem os personagens da Cinderella. A filhinha maior é a madrasta. A menor é a Cinderella. E a do meio é o gato. Sabe como a filhinha dele dizia? I am Lucifer. Eu sou o diabo. Eu sou o Lucifer. Satanás. Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda. Se chama Pocahontas. Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena com dois sentidos. Pocah, espírito. Rontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Quando você diz Pocahontas, você está chamando o diabo ao lado do seu lado e ao lado dos seus filhos. A mensagem de Pocahontas é que à medida que toca os tambores, o espírito da Pocahontas é invocado do meio do abismo. E aparece num tronco de uma árvore. E a criança vai consultar o espírito de alguém que morreu faz quatrocentos anos. A Bíblia chama de espiritismo consultar os mortos. A Bíblia chama de espiritismo. Isso que a Disney está ensinando. Pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos. Há um vídeo chamado The Lion King. O Rei Leão? O Leão Rei? A revista Time disse que é o vídeo mais sujo, mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King? Foi um homem homossexual que já morreu de AIDS? AIDS. Em Nova York. Se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, O Leão que Caminha Afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? A música do Lion King é da nova era de Sheeran MacLean. Por isso as crianças ficam vidradas. Porque a música é uma música do inferno. É uma música dedicada ao demônio. E as crianças ficam impactadas com a música. Escute. Quando Rafiki unge ao Leão Rei, ele lhe diz, vou ensinar você a falar com seu pai que morreu. Como se chama isso? Espiritismo. Ele lhe diz, look to the stars. The spirit of the stars will guide you. Olha as estrelas. As estrelas vão guiar você. O espírito das estrelas. Astrologia. E lhe diz assim, está bem que você tenha matado. Matar é normal. Não te sinta mal por ter matado alguém. Qual é o impacto psicológico numa criança? Quando o vídeo lhe está dizendo a ela, que ela pode matar alguém. Lá na Califórnia, há oito meses atrás, uma criança de onze anos de idade, olhou o vídeo de Lion King doze vezes em um dia só. Quando chegou a noite, ele tomou um machado e descortizou a mãe. Descortizou, você diz? Acortou em pedaços. Ele chamou o 911, que é o número de emergência. Quando a polícia veio, o irmão dele de quinze anos, que saltou pela janela e quebrou os dois pés, deu o repórter à polícia, que ele ouvia, quando o seu irmão de onze anos matava a mãe com o machado, o irmãozinho dizia, The Lion King says, I can kill you. O vídeo do leão rei diz, eu posso matar você. Lá nessa igreja em Nova Jersey, uma mãe veio a mim ao ponto, fim do culto e disse, Doutor Irion, agora eu entendo, escute bem, o comportamento do meu filho de nove anos de idade, depois que eu comprei o vídeo do leão rei. A criança despertava à noite e dizia, I will kill you, I will kill you, eu vou matar, eu vou matar você, eu vou matar você. A mãe vinha nele, orava por ele, passava. Um dia ela estava cortando o frango para fazer a comida antes do culto e o garoto ficou entre a cozinha e a sala. A mãe disse que ele se transformou o rosto dele e ele olhou para ela e disse, Mother, can I have your knife? Posso ter a sua faca? Ela disse, não, é muito perigoso, por que você quer? Sabe o que o garotinho disse? Porque eu quero matar você, porque o Lion King me disse que eu posso matar você. São mensagens subliminais, ocultas. E se você para o vídeo de Lion King, o rei leão, o leão rei, em slow motion, quando ele pega com as patas no chão e as partículas do pó que se levantam no meio da televisão, forma a palavra sex. S-I-X, sexo. E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso, você nunca viu na sua vida. É a reportagem do Dr. James Dobson, do programa chamado Focus on the Family, em Foque à Família. Os livros dele estão traduzidos em português. Está Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney. Sabe o que você quer saber o nome? Growing Up Gay, crescendo homossexual. Agora a Disney criou dois Mickey Mouse homossexuais e duas Minnie Mouse lésbicas. Aqui nesse vídeo de Growing Up Gay, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes homens a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Esner, o dono da Disney, de 60% das ações que ele tem, ele deixou a sua mulher em Burbank, perto da minha casa na Califórnia, e se casou com um homem homossexual, três meses atrás, no Disney World, Orlando, Florida. Eu vou lhe dar um conselho nessa noite, em nome de Jesus. Você não sabe o que é Disney. É um império satânico, feito com uma assombrosa precisão, para destruir a tua casa, e para destruir os teus filhos. Vou lhe dar um conselho nessa noite. Destrua esses vídeos. E salve a sua casa da maldição do dia de amanhã. A Bíblia diz que antes do Senhor enviar fogo em Sodoma e Gomorra, Ele tirou o ló de Sodoma e Gomorra. Nós queremos um avivamento, e nossas casas estão cheias de coisas, dedicadas ao diabo. Então perguntamos, por que os filhos estão rebeldes? Por que não querem vir à escola dominical? Por que estão enfermos? Porque são mensagens subliminais. Eu gostaria que o tempo me desse nessa noite, para explicar algumas coisas para você. Olha esse Nintendo que eu trouxe dos Estados Unidos para você ver. É novinho. É um CD. Está Satanás na capa. Sabe o que diz? Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? Como é o inferno? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuírem. E você descobrirá os secretos, daqueles que foram antes que você ao inferno, e como chegar lá. Se chama Doom No. 2. Destruição No. 2. O diabo não está brincando contigo! Veja esse outro aqui. Esse é novinho. Saiu faz três semanas nos Estados Unidos. Se chama Diabo. Diablo. Está Satanás na capa. Você não pode ver. Está negro. Aqui estão os seus olhos. Você sabe o que diz aqui nesse Nintendo? Olha o que diz nesse Nintendo. Você irá parar no labirinto com monstros e diabos. Você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo onde você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o seu senhor, the devil. Sou o seu senhor, o Diabo. It's a Nintendo! 123 companhias que produzem Nintendos como Genesis Company são satanistas. Todo mundo prega mensagens tremendos. Eu já ouvi pregadores pregar mensagens tremendos no mundo inteiro. Quem se preocupa com as crianças? Quem? Veja esse outro jogo. Doom number two. Veja Satanás na capa. Ele está levando as almas ao inferno. Está fogo. As almas chegando ao inferno. Veja o que diz aqui atrás. Está em inglês. Eu vou te traduzir. Diz. Nas suas mãos pequenas você tem o Nintendo mais mau e perverso. O inferno na terra. De esta vez, todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Escute. Para entender este jogo, você tem que descender para as profundezas do inferno. Para você entender este jogo de Nintendo, você terá que descer às mais profundezas do inferno para entender este jogo. Doom number two. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu estava alcançando o mundo inteiro e eu estava perdendo os meus filhos. Porque a meta do diabo é que quando ele não consegue destruir você, ele vai tocar o que você mais ama depois de Deus. São seus filhos, a sua esposa e a sua família. E vou dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que a sua casa seja livre. Eu quero que os seus filhos sejam livres. Eu quero que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus no dia de amanhã. Eu somente trouxe muito poucos nestes vídeos e saem em espanhol. Eu trouxe para que você ouvisse a mensagem. Há o volume 1 e o volume 2, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Você está dormindo e eu estou investigando, buscando, chamando por telefone, mandando fax, porque nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Vamos dizer como Josué nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nesta noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo o que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. O doutor Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim, em 62, disse, se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, referindo-se a Ele à igreja, não está interessado em Evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Evangelismo e missões é o mais grande. Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora, nesse instante, nesse instante, agora mesmo, há um ano atrás e hoje, nasceram 62 milhões, 62 milhões de pessoas. Para alcançar os 62 milhões de pessoas, fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro, somente para alcançar as 62 milhões de pessoas, nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus e 128 cada minuto nos próximos 110 anos para alcançar a população inteira. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro, há 56 mil missionários. se cada missionário fosse ganhar para Jesus as pessoas que eu lhe vou dizer, ele levaria o tempo que eu lhe vou dizer. 5 bilhões de pessoas. Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceânia, Oceania, Austrália e a Europa, você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente até que o mundo inteiro conheça Jesus. ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente cada dia 119 mil pessoas. 4.980 por hora e 165 por minuto e 97% delas vão ao inferno. existem 16.810 povos éticos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome Jesus, somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96. no primeiro dia que eu fui dar a classe na Universidade William Carey na Pasadena o assistente do Dr. Ralph Winter que é um grande missiologista ele pediu a palavra e disse Dr. Leon você me dá uma oportunidade claro a universidade é sua ele foi introduzido para eu dar a classe escute o que ele disse ele disse ele é um americano com o cabelo loiro e os olhos azuis e ele disse para toda a classe eu estava orando disse ele eu estava orando e eu disse ao Senhor como alcançaremos o mundo inteiro e o Senhor lhe disse nós quem e ele disse nós os americanos e Deus lhe disse sua oração é egoísta para de orar porque eu não vou ouvi-la ele disse Senhor você sabe que o mundo não pode ser alcançado sem nós Deus disse sim pode sim pode ser e Deus disse a ele o seu tempo terminou ele disse Senhor é impossível Deus lhe disse duas vezes o seu tempo terminou olhe para os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina ore e olhe para os hispanos em todos os Estados Unidos e América Latina e o mundo inteiro incluindo o Brasil da fala portuguesa veja toda a América Latina porque não são vocês que terminarão a tarefa da Grande Comissão Mundial são os hispanos e os das fala portuguesa que alcançarão este mundo para mim eles terminarão a tarefa da Grande Comissão Mundial sabe quem são? é você e sou eu são os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina a América Latina está em chama por isso um amigo de Roma veio em cinco anos quatro vezes na América Latina porque ele sabe que o seu tempo terminou nós vamos alcançar este mundo para Jesus os cavalos ainda estão correndo no hipódromo ainda não terminou a corrida poderá faltar uma volta mas ainda nós não terminamos a última volta você vai a Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses em Índia você está pregando em Madras ou em Bombay alguém chega a você e diz no nome de qual Deus você está pregando no nome de Jesus ah não conhecemos não precisamos nenhum mais Deus já temos 330 milhões deles aqui você vai em Papua Nova Guiné e às quatro da tarde o céu cada sexta-feira às quatro da tarde o céu se torna verde azul e amarelo às quatro da tarde a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo às quatro horas da tarde cada sexta-feira no quarto do seu hotel as suas entranhas se comovem o próprio diabo vem para matar você a força das trevas é tão grande e você olha desde o décimo terceiro andar do seu hotel e o céu está vermelho está amarelo está verde se estão queimando incenso a Buda a Confúcio a Hare Krishna ao diabo e Deus vem e diz a você estou buscando alguém para chorar comigo estou buscando alguém para sentir o que eu sinto estou buscando alguém para venar comigo nem que seja uma hora só setenta milhões de africanos não conhecem a Deus jamais ouviram uma vez só o nome Jesus nenhuma em primeiro lugar a Bíblia diz que Jesus viu a um homem a tradição diz que havia duzentos e vinte cobradores de impostos cento e dez a mão esquerda e cento e dez na mão direita na rua na estrada que ia a Cafarnaum dos duzentos e vinte Jesus viu aquele homem de todo o Brasil inteiro Jesus viu você ele olhou você ele escolheu você não importa de onde você venha não importa o seu nível educacional se tem um primário ou segundo grau ou uma universidade ou um doutorado ou Deus o que importa o que ele pode fazer através de você e ele pode fazer uma bomba da sua vida quando Deus me chamou ao ministério alguns pastores do Rio Grande do Sul olharam para mim que é evangelismo mundial Deus só usa os olhos azuis e o pelo noiro e está lá na América do Norte então eu era mais fraco claro agora a cubana me tem tratado melhor mas antes eu era tão fraco que quando o meu pijama tinha uma linha só isso eu ia saltar a vara a vara dizia para mim chegou a minha vez de saltar um pastor me disse você deve colocar pedras no seu bolso você é tão fraco que um vento leva você ainda eles estão lá no seu tradicionalismo colocaram a Deus dentro de uma caixa de sapato e o disseram fique aqui fazem 40 anos que tem 15 ou 20 membros eu tenho dado 16 vezes a volta ao redor do mundo 16 porque eu creio que quando Deus chama quando Ele chama Ele capacita quando Ele capacita Ele envia quando Ele envia Ele supre e quando Ele supre Ele respalda é a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama que o capacita que o envia supre e respalda Deus não tem nacionalidade Deus não precisa de passaporte porque para Ele não há portas fechadas bendito seja o seu nome Deus escolheu este homem em 85 nós colocamos nossas mãos no muro de Berlim parecia impossível aquela magnitude aquela fortaleza 25 metros para cima de cada 20 e 20 metros uma casinha com um soldado e uma metralhadora e o arame arame? arame farfado de pua em toda a Europa Oriental quem diria que no dia 19 de novembro de 89 o muro se iria derrumbar sabe o que Deus estava dizendo quando o muro de Berlim caiu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela bendito seja o seu nome para Deus não há impossível ele não conhece derrotas Jesus viu aquele homem lembro-me quando eu estava no Japão uns rapazes da Jocum ficaram comigo e fomos num templo budista eu dei a volta detrás da cortina e estava o sacerdote budista queimando incenso incenso a bura eu lhe disse posso falar contigo ele disse você está em um lugar santo ele disse nada eu olhei para ele e disse quantos anos faz que você queima incenso a burda 18 e nesses 18 anos ele abriu os olhos e viu você eu não creio então você tem um Deus cego talvez talvez nesses 18 anos ele estendeu a sua mão para você e ele lhe deu a mão oh oh I don't know não creio então você tem um Deus manco também manco se diz nesses 18 anos ele abraçou você ele caminhou até onde você está ele deu um abraço não então tem um Deus paralítico também nesses 18 anos nesses 18 anos ele ouviu você falar não então tem um Deus surdo também então enfim você tem um Deus surdo cego paralítico manco eu olhei para ele e disse mas eu vou lhe apresentar um Deus aqui e agora que cura os cegos que faz caminhar os paralíticos um Deus que ouve a oração o seu nome é Jesus 20 minutos depois as lágrimas caíam caíam pela sua face começou a tirar aquela indumentária jogou na cara de burda e disse eu não preciso mais de você você é o velho gordo e feio I have Jesus in my heart eu tenho a Jesus no meu coração eu não mais preciso de você somente basta você pregar a palavra é poder a palavra é poder basta você dizer Jesus te ama Jesus viu aquele homem Jesus viu você escute é em uma relação sexual de um homem e uma mulher o esposo e a esposa quando ele atinge o clímax e ele ejacula ele libera 680 milhões de espermas esses 680 milhões de espermas ele caminha pelo pela ureta ele caminha por dentro da vagina pela ureta até chegar ao útero ele caminha 9 centímetros são 680 milhões de espermas o tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra quando o seu pai teve a relação sexual com a sua mãe e quando ele ejaculou os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai Deus olhou você e quando ele o viu ele colocou os olhos em você e todos correram para o útero da sua mãe e todos deram alguns morreram ao caminho e todos deram com ímpeto para entrar no óvulo e quando Deus viu você ele lhe disse corra campeão corra eu tenho um plano com a sua vida corra eu amo você quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe Deus veio você e disse precisa de uma mãozinha entra eu tenho que usar você entre eu preciso de você você é o meu escolhido eu quero usar você you are mine você é meu yes you are mine por isso você está aqui Deus somente matou os quase 650 milhões de crianças para que você vivesse e você ainda pergunta será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo segundo lugar ele estava sentado no banco dos tributos públicos esse homem tinha uma posição lugar onde se cobrava os impostos ele tinha uma posição ele era um homem importante lembro-me quando Deus me chamou há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte eu vim sozinho do Rio Grande do Sul cheguei aqui na rodoviária coloquei a minha malinha nas costas encamei da rodoviária até a rua Carijós o Tapajós tamo é ós é ós é por aqui e vim a Jocum há 15 anos atrás eu comia aquele sopão da Jocum era tanta graxa que quando você virava o prato pra baixo não caia a sopa porque estava pegada em um prato não podia cair aqui na Jocum me deram uma picareta um pico para fazer o poço e as minhas mãos ficaram cheias de calhos eu lembro que depois de chover eu comecei a encher de água o poço eu comecei a chorar pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse eu não uso crianças eu só uso homens e mulheres preparados não chore porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamã nem papá lá no norte da África muitos anos depois na Espanha primeiro depois da África com um pão só velho de muitos dias 5, 6 anos colocamos em cima da mesa e tentamos quebrar o pão com a mão e quase quebramos a mão então eu tirei o sapato e quebrei e as migalhas caíram por toda a mesa e começamos a tomar as migalhas e as migalhas se misturaram com as lágrimas e Deus vem a você e diz smile sorria Jesus te ama assim eu queria vê-lo aqui não há mamãe nem papá não tem ninguém você está só bem vindo a minha escola do discipulado pessoal eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos e eu vou preparar você do jeito que eu quero oh my friend naquela prisão naquela prisão em 85 em Moscou eles queriam os endereços os contatos prefere dizer my friend é um outro nível é completamente diferente deixa eu dizer nós entramos my friend quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava Tchecoslováquia e União Soviética e nos devolveram a Moscou você tem que ser suficientemente maduro que se eu trouxesse um contrabando de bíblias a essa igreja para o pastor sírio para o pastor glaico para o pastor Toninho eu tenho que ser suficientemente maduro para que se me tomam a mim eu não entregar você nem a eles eu tenho que estar disposto a morrer pela causa deixa eu lhe dizer my friend lá naquela prisão lá onde Deus vem você e pergunta você é suficientemente maduro para morrer por mim você é suficientemente você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim quando eu tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele colocaram nossos pés em cima em cima de um banco e os guardas saltaram em cima lá quando nos escoltaram quando nos tiraram da União Soviética para Viena quando eu desci do trem haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas eu pergunto por que 16 uma só faria o trabalho o diabo conhece você ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena eu disse Deus eu vivo em um país livre em um país que pode louvar louvar e bem dizer o teu nome livremente você talvez não pode entender isto minha esposa minha esposa cubana de criança ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada Fidel Castro é um assassino criminal o Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro porque você não viveu lá ela nunca ouviu ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro nunca se ela dissesse o meu pai me disse o matavam se a minha mãe o matavam colocavam ela na frente das crianças no recreio e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela se burlavam zombavam porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro nunca a convicção sua de cristão e do seu chamado você não deve vender nunca você não deve comprometer a sua a sua convicção nunca a sua convicção é o mais grande o que você tem eles podem matar o seu corpo mas não pode tocar a sua alma não podem tocar a sua alma quando você reconhece que tem um chamado que você tem um propósito um propósito específico lembra-me aqui né Jocum aquela ansiedade de pregar eu ia às três e meia quatro da noite no meio das árvores aqui em contagem e pregava para as árvores e abri a bíblia e pregava para as árvores então eu descobri que um moço que estava ao lado da Jocum tinha uma plantação de melancias e eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras e pregava para as melancias nunca se converteram melancias mineiras duras de coração terrível se converteram nunca eu colocava duas aqui três ali quatro aqui cinco aqui quando eu preguei na maior igreja do mundo na igreja de Po Yang-Chul na Coreia do Sul na convenção de todo o continente da Ásia dos jovens das assembleias de Deus sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560 mil pessoas meio milhão de pessoas 55 mil diáconos distribuindo a Santa Ceia 45 mil diáconos recebendo as pessoas na entrada da igreja quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco Deus vem a você com o Espírito Santo e diz escute Josué das melancias eu trouxe você das melancias a maior igreja do mundo fui fiel ou não fui? você cumpriu comigo eu cumpro contigo eu fui fiel você foi fiel eu sou fiel Deus não falha quando você dar a sua vida quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100% e o seu coração porque cristãos normais Deus não pode usar são normais Deus só usa ameaças ousadros intrépidos valentes homens e mulheres que não se rendem por nada os covardes ficam em casa olhando televisão e comendo pipoca homens e mulheres de Deus que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja pastores cubanos que até hoje pastores batistas são fuzilados por fizer o Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo abaixa o comunismo louvado seja o nome de Jesus para sempre aleluia talvez você não pode entender porque o que os olhos não vê o coração não sente você estivesse estado comigo em 93 na União Soviética e você tivesse estado lá uma senhora pastor glaico nós levamos 16 mil bíblias e quando temos temos uma bíblia para uma irmã ela tomou aquela bíblia ele olhou para ela abriu começou a beijá-la e disse é minha é minha é minha e começou a olhar para ela e disse faz 42 anos Stalin me tirou Stalin me tirou a única que eu tinha ela é minha ela é minha e colocou no seu peito e começou a abraçá-la abraçá-la se ajoelhou e chorava e disse é minha é minha é minha é minha e olhou para mim e disse filho não me dê dinheiro não me dê roupa não me dê nada eu quero Deus quero Deus me dá Deus eu quero Deus me dá Deus eu quero Deus por favor me dá Deus talvez você não pode entender porque você vive num país livre talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma bíblia para cada 69 igrejas na igreja batista central de Pequim há uma bíblia enorme com uma corrente no meio da igreja batista central de Pequim os irmãos colocam seu nome no blackboard no quadro negro dois anos antes o nome o dia e a hora que eles querem ler um salmo e cada dia e cada noite é uma fila enorme e lá uma bíblia só e os irmãos chineses estão um atrás do outro chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a bíblia então um rapaz lê estamos 125 126 e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz moço faz dois anos que eu estou esperando para ler o 126 por favor se você quer ter oportunidade espere três anos e meio de novo e se coloque na linha agora é o meu tempo talvez você não pode entender você não pode entender o que é Bangkok Bangkok, Tailândia um campo de refugiados eu era solteiro não era casado não tinha Catra e Junior crianças quatro mil crianças do campo de refugiados de World Vision visão mundial quatro mil crianças sem teto sem chão no meio do barro como porquinhos levantavam as suas mãos e dizia papai papai tenho fome tenho fome quatro mil crianças refugiadas da guerra de Vietnam e do Cambodia e de Laos talvez você não pode entender claro que não pode entender porque você não viu o mundo está perdido Deus precisa de você você é importante terceiro lugar esse homem se chamava Mateus coloque o seu nome ali coloque o seu nome ali se chamava Josué se chamava Toninho se chamava Glaico se chamava Ciro coloque o seu nome lá você é muito importante David Brenner o grande missionário enviado aos índios de pele vermelha no Rio Delaware no oeste dos Estados Unidos dizia Deus eu me regozijo na minha na minha necessidade de comer e de vestir contanto que você me der alma a viverei John Knox o reformador da Escócia dizia Deus dá-me as almas da Escócia ou eu vou morrer Zizzer Doff o grande missionário alemão dizia Deus a ti te entrego a minha esposa os meus filhos me dá almas porque sem almas eu não posso viver qual é a sua meta na sua vida qual é o mais importante na sua vida lembro-me que eu estava em Istambul Istambul na Turquia fomos a um curso de como evangelizar os muçulmanos escute a maior mesquita do mundo se chama Blue Moscow a mesquita azul eu vi com os meus olhos 50 mil muçulmanos dobraram-se diante de Allah 50,000 quando terminou a convenção eu me sentei na 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 calçada e comecei a chorar e disse Deus quem virá aqui para ganhá-los quem tomará o tempo para estudar a missão transcultural para vir aprender o idioma quem e quando eu tomei um ônibus para regressar ao hotel um moço muçulmano se sentou no meu lado mais rápido que uma bala foi a primeira vez que alguém ganhou de mim ele olhou para mim e me disse I want to invite you to come to Islam quero convidar você para converter ao islamismo eu levei um choque eu ia abrir a minha boca e dizer eu quero convidar você para entregar o seu coração a Jesus e ele me ganhou e ele disse ok that's fine está bem I want to invite you to receive Jesus quero convidar você para receber a Jesus ele disse parece que vamos nos evangelizar nos dois eu disse ok você fala primeiro depois eu você me evangeliza primeiro depois eu e ele tomou 45 minutos e falou sobre a fé dos muçulmanos os cinco pilares Buda a Maoma quer dizer Maomé todos os cinco pilares quando ele terminou ele disse tudo bem eu vou lhe fazer três perguntas e se você me responde as três perguntas como eu quero eu me converto aqui e agora ao islam e eu mudo meu nome para Mohammed Ali e ele disse ok eu disse primeiro eu quero que ele possa perdoar os meus pecados 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 não existem primeiro teu Deus não serve segundo quero que Maomé possa dar-me o poder do Espírito Santo Espírito Santo nunca tenho ouvido que é Espírito Santo imagina se há crentes evangelhos que não sabem o Espírito Santo os muçulmanos vão saber se é Espírito Santo segundo teu Deus não serve terceiro quero que ele possa dar-me vida eterna vida eterna não existe vida eterna terceiro teu Deus não serve para eu lhe dar o tiro de graça ele disse ok se você se eu vou contigo a Meca na Arábia Saudita os ossos de Maomé estão lá oh não ele ressuscitou não ele não ressuscitou ele está lá e ele desceu não subiu ele está no inferno porque ele teve a oportunidade de receber a Jesus e não quis se eu vou a Meca lá estão os guardas cuidando da tumba da sepultura de Maomé porque os seus ossos estão lá eu não é eu 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 não é ele está lá mas a diferença entre você e eu é essa que eu vou a Meca e Maomé está lá mas se você vem comigo a Jerusalém e se você vem comigo a tumba de Jesus ele não está lá porque a sua tumba está vazia porque ele ressuscitou todos mortos yes perdido seja o seu nome ele se levantou todos mortos ele não está lá essa é a diferença então ele começou a chorar e ele disse well 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 there is no God like Jesus não há Deus como Jesus well my friend there is no God não há Deus como Jesus deixa eu lhe dizer my friend a paixão pelas almas é a mais coisa mais grande que você possa ter na sua vida ele é mais que universidade ele é mais que um título ele é mais que uma posição ele é mais do que qualquer coisa você respira você vive durante o dia você pensa Jesus durante a noite você saia com ele ele é o mais importante na sua vida o chamado deve consumir você essas estatísticas às vezes não me deixam dormir elas devem consumir você quarto lugar Jesus disse a ele segue-me Jesus não disse qual será o seu salário Jesus não disse a ele qual seria as suas retribuições ele disse segue-me na Holanda em 1983 a convenção de Billy Graham dos evangelistas eram as nove horas da manhã eu estava tomando o metrô para ele escutar a Billy Graham pegar pela manhã passou um jovem na estação de trem central do Amsterdã um jovem punk sabe o que é o punk com o cabelo para cima assim vermelho amarelo azul assim para cima e cheio de manopla na mão e ele tinha uma camiseta sabe o que dizia aquela camiseta I born to go to hell eu nasci para ir ao inferno eu levei um choque quando eu vi ele eu parei ele no meio da rua e disse um momento jovem you didn't born to go to hell você não nasceu para ir ao inferno você nasceu para ir ao céu oh claro você me fala assim para a sua gravata e o seu traje se esse é o problema não tem problema tirei o traje e a gravata e coloquei na praça no chão e me sentei com ele e disse eu quero tomar o meu tempo contigo ele disse não se interesse comigo eu sou um lixo ninguém é lixo para Jesus isso é mentira Jesus ama como você comecei a falar com ele ele tinha um ódio tão grande pela mãe dele ele a mãe dele havia tido ele havia ele havia nascido na prostituição a Holanda é terrível a zona vermelha na Holanda as mulheres estão nuas dentro de uma caixa de vidro e o preço da prostituição está em cima é horrível a mãe dele o teve na prostituição ele nunca conheceu o pai dele ele experimentou todas as drogas que você tem ideia todas as experiências sexuais que você tenha ideia o ódio que a raiz de ressentimento que ele tinha era tão grande que o senhor começou a trabalhar no coração dele pá 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 eu disse eu me interesso por você se ninguém se interessa por você eu me interesso por ti Jesus te ama e eu também ele olhou os meus olhos e disse ninguém faz 18 anos que me diz que me ama eu disse I love you my friend I love you because he died for you on the cross ele morreu na cruz por você e eu amo você só bastou uma palavra eu amo você e Deus rompeu rompeu quebrou pá e o coração dele se desmoronou ele abriu o coração ele se colocou de joelho no meio da praça e começou a tremer e diz Jesus 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 uma alma só há pregadores que são para estádios uma alma tão importante como um estádio inteiro a mim me dá igual pra de cá pregar 50 mil ou a meio milhão ou a 100 mil ou agora no Chile que fomos recebidos pelo presidente da nação fomos recebidos pelo gabinete do presidente talvez no outro dia eu te direi o que foi a mim me dá igual pregar em um estádio pregar uma pessoa a um mendigo a palavra é igual o poder é igual o sangue de Jesus é igual o seu sacrifício é igual aquele jovem que se quebrantou o seu coração tomou a minha mão começou a chorar e fez a oração do pecador e eu disse pra ele Jesus veio a salvar e buscar o que se havia perdido então ele começou a tirar aquela camisa e eu disse espera moço você vai pra casa sem camisa e ele disse claro como é que eu vou seguir com essa coisa escrita nasci para o inferno tirou a camisa e colocou no lixo e disse vão pra casa sem camisa mas com Jesus dentro do meu coração aleluia bem esfi bem açoado seja o nome de Jesus uma alma é mais importante que o mundo inteiro uma quinto lugar e último lugar ele se levantou e o seguiu ele não fez pergunta nenhuma ele não disse qual será o meu salário ele não disse o que eu vou receber quando ele seguir ele se levantou e seguiu um dos grandes problemas que estamos enfrentando hoje é o problema da convicção no chamado é o problema da dúvida que somos chamados ou não é o problema do medo será que Deus vai suprir ou não claro que ele vai suprir ele é o Deus do céu da terra ele é o seu ele é o Deus do universo inteiro quando ele chamar você essa noite ele vai capacitá-lo ele vai ele vai chamá-lo capacitá-lo enviá-lo vai suprir e vai respaldar a sua vida e o seu ministério deixa eu terminar com isso nessa noite acabamos de estar no Chile agora em abril de 96 eu fui a essa campanha no Chile como se fosse qualquer uma outra campanha oramos jejuamos dentro do meu avião eu sabia que alguma coisa diferente ia acontecer no Chile quando o avião chegou em Santiago de Miami em Santiago eu me emocionei muito eu chorei talvez da mesma maneira quando cada vez que eu chego no Brasil eu levanto a bandeira para cima a emoção é muita regressar a minha pátria quando fomos para a campanha de segunda a quarta era no auditório a escola de evangelismo e missões vieram 450 pastores de todo o Chile desde Punta Arenas até Arica de toda a nação a cruzada chegou aos ouvidos dos políticos e chegou ao gabinete do presidente que estava sucedendo na quinta-feira pela manhã eu fui recebido no congresso nacional chileno falei aos senadores e deputados me deram a medalha do congresso do congresso the congressional medal que é o maior reconhecimento que um pregador estrangeiro pode receber quando me deram o congressional medal eu fui recebido como 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 filho ilustre da nação chilena eu nunca mais o brasileiro não precisa mas os americanos jamais precisam de visto para ir ao Chile por um decreto-lei da 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 do gabinete da presidência do Chile em 125 anos de história ninguém evangélico havia sido reconhecido ou recebido pela presidência isso foi na quinta que me deram a medalha do congresso na sexta-feira nós tivemos 20 mil pessoas no estádio da quinta vergara então os políticos começaram a vir e começaram a entregar o seu coração a Jesus a televisão canal 24 nacional do Chile eles não tinham sido convidados para ir à cruzada eles souberam e foram por eles mesmos escute o que Deus fez Deus é grande colocaram o nome de Jesus numa linha num arame assim de ponta a ponta e colocaram o nome de Jesus enorme num isopor Jesus enorme então o estádio da quinta vergara ele tem uma cúpula assim de trás ele faz um círculo então o ar que vinha de frente passava por mim recocheteava na parede e quando ele regressava o nome de Jesus que estava no isopor o vento começou a levantar o nome de Jesus assim diante de 20 mil pessoas e ficava parado até que o vento se ia regressava de novo o nome de Jesus no arame o nome uma faixa um letreiro com o nome de Jesus e eu comecei a notar no meio da mensagem aí Deus assoprava de novo e o ar pegava de trás e regressava passava por mim porque eu sentia nas minhas costas e levantava o nome de Jesus coisa mais linda no meio do estádio mão pra cima eu parei a mensagem parei e disse não me filme a mim não, 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 não eu não sou ninguém firme a esse nome que é o nome sobre todos os nomes firme a esse nome que o seu nome é Jesus este nome é a solução para Chile é a solução para o presidente para os seus governadores para os seus ministros esse nome transformará a nação chilena o rapaz que estava filmando levou um choque ele começou a olhar filmando esqueceu que estava filmando colocou a câmera no chão começou a chorar deu a volta atrás da câmera se ajoelhou e a câmera dele própria filmou ele recebendo a Jesus via satélite a toda a nação chilena o camarógrafo do canal 24 do Chile inteiro isso é o que Deus faz escute bem na terça-feira no palácio de belas artes quando eu fui recebido com visita ilustre me deram a placa de prata o doutor Josué e um visita e filho ilustre da nação chilena deixa eu lhe dizer e me deram um livro para eu escrever neste livro onde havia escrito George Bush Ronald Reagan os reis da Espanha os reis da Inglaterra e Margaret Thatcher e Gorbachev quando eu tomei aquele lápis aquela caneta para escrever naquele livro todas as minhas memórias de 15 anos atrás voltaram a minha mente vieram a minha mente a mala pesada da rodoviária de Belo Horizonte até a Tapajós tamanhosa eu não sei ali que pegar para ir a contagem veio o supão da Jocum veio o pão velho na Espanha e no norte de África veio o problema de Moscou veio tudo em minha mente veio rápido em um flash vieram as melancias veio tudo em minha mente eu tomei aquele lápis e entre lágrimas disse Deus quem sou eu ninguém quem sou eu eu seguramente quando eu tomei aquele lápis Deus estava dizendo o diabo tem os seus homens mas eu também tenho os meus eu também tenho os meus e tomei aquele livro chamado livro de ouro e coloquei eu dedico toda esta honra a medalha do congresso a medalha de prata a placa de prata eu dedico aquele que nasceu viveu morreu ressuscitou a ele Jesus digno de honra glória louvor sabedoria ciência magnificência e poder eu dedico a ele toda esta honra e glória e poder sabe o que Deus diz uma hora dessa e depois ao presidente depois aos ministros e à igreja sabe o que Deus diz Deus diz há um tempo para esconder-se há um tempo de preparação no ministério Deus disse a Elias em 1º reis 17 esconda-te no arroio de Zerete esconda-te ele ficou três anos tomando a água do arroio Deus o humilhou porque ele teve que viver na mão de uma viúva o filho da viúva morreu ele orou sobre ela Deus ressuscitou Deus ensinou ele a ouvir a sua voz ele viver uma vida de milagres três anos depois 1º reis 18 veio a palavra do Senhor a Elias e lhe disse agora mostra-te Israel bendito seja o seu nome há um tempo para se esconder e há um tempo de Deus levantá-lo como coluna de Deus levantá-lo na trincheira Deus precisa de você Deus tem um plano contigo você não é qualquer coisa você é o melhor que Deus tenha você é o melhor que Deus tenha vamos nos colocar de pé por favor veja essas lágrimas no seu rosto incline a sua cabeça e feche os seus olhos você é importante você é mais importante do que você pode pensar há pessoas aqui nesta noite que tem recebido o chamado Senhor estão em desobediência hoje é uma noite especial nessa noite houve uma moça na Argentina escute a voz de Deus ela tinha 18 anos quando Deus chamou ela para missões ela tinha um namorado se casou com ele no primeiro ano nasceu o primeiro bebê isso é normal quando nasceu a criança ela disse eu sou jovem eu tenho toda a vida para educar o meu filho então eu vou servir ao Senhor o filho dela cresceu as crianças crescem muito rápido quando seu filho tinha 17 para 18 anos conheceu uma moça e casou com ela e deu um neto para ela com 36 para 37 anos de idade ela foi avó porque ela se casou com 17 ela disse eu ainda sou jovem tenho muitos anos para servir ao Senhor vou educar e ajudar a criar o meu neto então servirei ao Senhor ela tinha 65 anos de idade e tinha se esquecido do chamado ele estava sentado na sua casa em Buenos Aires, Argentina e um homem de Deus estava caminhando na rua e o Espírito Santo veio a ele e ele disse mude para o outro lado da calçada aperte o botão nessa na campainha e a pessoa quis sair você dirá isso, isso e isso ele foi apertou o botão quando a senhora saiu com 65 anos de idade e tinha o Senhor nem a saudou o homem de Deus levantou a sua mão e disse assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso irmãos me arrepio irmãos não brinque com Deus assim diz o Senhor você era jovem quando eu a chamei para o ministério mas você me esqueceu assim diz o Senhor 200 mil argentinos irão ao inferno por culpa tua e tu me vai dar a conta de cada um deles naquele dia cada um deles você me dará conta no outro dia ela amanheceu morta a Bíblia diz se eu digo ao pecador que ele vai morrer e tu não lhe adverte ele morrerá pelo seu pecado mas o sangue dele demandarei da tua mão da tua mão encina tua cabeça e fecha os teus olhos essa noite Deus vai fazer uma grande coisa aqui neste lugar Deus vai quebrar corações nessa noite Deus vai quebrar orgulhos nesta noite ele vai quebrar nesta noite em nome de Jesus rebeldias corações orgulhosos ele vai quebrar a sua incredulidade ele vai romper a sua dúvida ele vai lhe dizer que ele é Deus que ele é Senhor Deus do universo que não há razão para você duvidar dele nessa noite em nome de Jesus saiba que Deus tomou um gaúcho santamariense um jovenzinho cheio de inseguridades e Deus o levou ao mundo inteiro deixa eu lhe dizer e do interior nem de Porto Alegre do interior Deus não tem passaporte Deus não tem nacionalidade nessa noite em nome de Jesus há missionários que foram chamados que estão aqui há obreiros que foram chamados que estão aqui há moças que foram chamados que estão aqui em nome de Jesus de Nazaré se você quer chorar nessa noite chore porque é melhor chorar agora do que chorar amanhã inclina a sua cabeça e feche os teus olhos em sinal de reverência nessa noite eu vou fazer dois convites rapidamente eu entendo que essa mensagem é para os crentes mas talvez você esteja aqui e não é crente e não é cristão talvez você está aqui e não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus quer salvá-lo nesta noite eu entendo que essa mensagem é para a igreja mas se você está aqui convidado e não tenha Jesus ou está lá no saguão no outro lado pelo telão Jesus quer salvá-lo Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida se você foi convidado mas ainda não é convertido ainda não tenha Jesus o Senhor quer salvá-lo se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus depois na segunda oração eu vou orar pela igreja eu vou orar pelo seu chamado vou orar pelos teus filhos vou orar pelo teu matrimônio se você está enfermo Deus te vai curar mas nessa noite se você não tenha Jesus e você gostaria de entregar o teu coração a Cristo para que ele salvasse a tua alma e escrevesse o teu nome no livro da vida você deve arrepender do seu pecado você deve confessar o seu pecado e você deve entregar o seu coração a Jesus nessa noite o Senhor quer salvá-lo em nome de Jesus se você está aqui nessa noite e não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus quer salvá-lo se você gostaria de entregar o seu coração a Cristo para que ele te salvasse e escrevesse o teu nome no livro da vida levante levante a sua mão direita e Jesus vai salvar você levante a sua mão ao ver alguém nessa noite há uma pessoa lá levante a sua mão bem alto Deus te abençoe outra pessoa levante a sua mão Deus te abençoe levante lá em cima Deus te abençoe obrigado levante a sua mão alguém mais outra pessoa lá obrigado deixa sua mão levantada outra pessoa deste lado eu quero ter a honra e o privilégio de orar por você pessoalmente por favor saia do seu lugar e venha até aqui adiante e eu vou orar por você pessoalmente saia rápido aqueles que levantaram as suas mãos rápido saia do seu lugar e venha até aqui adiante e eu vou orar por você Deus te abençoe senhora Deus te abençoe garotinho a bíblia diz deixai os crianças vir a Jesus Deus te abençoe minha filha Deus te abençoe saia do seu lugar e venha Deus te abençoe coloque-se aqui vamos orar por você senhora aqui você aqui você jovenzinha Deus te abençoe coloque-se aqui eu vou orar por você Deus te abençoe Deus te abençoe rápido a igreja esteja orando por favor porque na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande diabo tire as suas mãos dessas almas eu reprendo no nome de Jesus nesta noite deixe os seus corações deixe as suas vontades deixe os seus libertades no nome de Jesus saia do seu lugar e venha não importa que tenha sido pregado sobre missões a palavra é a palavra a palavra Deus te abençoe é a palavra alguém que está lá em cima uma moça tinha levantado a sua mão lá em cima vamos esperar para que você venha uma outra moça tinha levantado a mão lá do outro lado vamos esperar para que você venha Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe hoje é noite de colheita hoje é noite de almas hoje é noite de almas veja essas pessoas vieram do telão eu acho é lá do telão essas pessoas é do telão Deus te abençoe coloque-se aqui Deus te abençoe Deus te abençoe até parece que tem sido um mensagem evangelístico mas é um mensagem de missões porque a palavra é a palavra Deus honra a sua palavra bendito seja o nome do Senhor aleluia bendito seja o nome do Senhor alguém mais o altar está cheio bendito seja o Senhor a igreja vamos orar por eles vocês que estão aqui na frente por favor em reverência a palavra do Senhor incline a sua cabeça por favor feche os seus olhos incline a sua cabeça a igreja esteja orando por favor repita depois de mim essa oração e diga em voz alta para que eu te possa ouvir e diga comigo nessa noite com sentimentos de verdade diga com sinceridade essa palavra que eu vou dizer para você agora repita depois de mim essas palavras e diga comigo Senhor Jesus todos vocês que estão aqui na frente diga comigo Senhor Jesus nesta noite eu reconheço que sou pecador que estava perdido e que fui achado nesta noite em nome de Jesus eu te recebo no meu coração na minha vida tem misericórdia de mim escreva o meu nome no livro da vida porque nesta noite porque nesta noite eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos e eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e nesta noite sou salvo para a glória de Deus Pai dê um aplauso a Jesus igreja bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor aplauda o que vive para sempre bendito seja o nome do Senhor aleluia vocês que estão aqui agora o pastor Ciro vai dar uma palavra para vocês amém vamos orar curva a sua cabeça dá licença agora de quem está com você não mais te abraçar não mais segurar nas suas mãos mas dá licença agora para que as mãos sejam colocadas sobre a sua cabeça nós vamos te abençoar a igreja vai estender as mãos a você e vamos te abençoar no nome de Jesus na autoridade de Jesus de Nazaré nós desligamos estas almas do reino das trevas e as ligamos ao reino da luz do filho do seu amor em nome de Jesus em nome de Jesus sejam livres e vão em paz e o povo de Deus diz amém dê um aplauso a Jesus aleluia isso é o que Deus faz isso é o que Deus faz aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri